Bom, minha gente, a Prefeitura de Linhares cancelou este ano o repasse para a realização de campeonatos regionais, campeonatos municipais, o campeonato amador, enfim, o auxílio que sempre deu ao esporte municipal. O município decidiu cancelar a promoção, segundo a Prefeitura, por conta da queda na arrecadação do repasse de verbas que recebe do governo estadual e federal. O vereador Fabrício Lopes, do PMDB, que está aqui ao nosso lado, resolveu convidar o secretário de esportes para que, na sessão da Câmara, desta segunda-feira, explicasse os motivos desta medida. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui na TVCIM. Bom, as explicações de que houve queda na arrecadação, pelo jeito, não convenceram o senhor ainda? Com certeza que não, Cláudio. Até porque a convocação, ela é um ato legal por parte do regimento interno da casa e para esclarecimento de alguns fatos que vêm acontecendo em nossa cidade. E o esporte em Linhares, em especial, na qual é uma das mesmas bandeiras dentro do Legislativo Municipal desse mandato. Então, eu venho através de uma convocação, que foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara por todos os vereadores, convocando, então, o secretário atual para explicações não só da falta dos campeonatos amadores do município de Linhares, que já é uma tradição histórica em nosso município, também como os jogos escolares, que ainda é nessa fase municipal, que precisa de sua definição para nível regional. Nós, inclusive, chegamos a divulgar essa informação da Prefeitura e criou-se uma apreensão muito grande, principalmente quem é praticante do futebol amador, que participa do campeonato todos os anos, pessoal do interior também, muito apreensivo, porque, bom, e aí, como é que vai ser? Não vamos ter o nosso campeonato esse ano com apreensão muito grande em toda a cidade. A classe estudantil, a categoria estudantil também está muito preocupada, porque está com medo de que fique prejudicada a sua participação nos jogos escolares, né? Com certeza, Cláudio. Como é tradição aqui no nosso município, o campeonato amador, onde destaca muitas equipes aqui no nosso município, onde nós destacamos alguns com potencial de ser atleta profissional, onde é revelado, e até mesmo como base para o time do Linhares Sport Club disputar o campeonato. E assim também como nos jogos estudantis, que a gente sempre tem grata surpresa de revelações. Sem dúvida, o Linhares é um grande celeiro, né? É uma referência. No esporte também. Vereador, no final do ano passado, foi aprovada pela Câmara o orçamento do município, para o ano de 2016. Não estava previsto, não, esses valores lá? Não estavam previstos? É, Cláudio, o orçamento é uma previsão. E a previsão para o ano de 2016, da Secretaria de Esporte, é em torno de 8 milhões e 700. A verba que teria à disposição. A verba à disposição. É lógico que não é uma verba ainda real, até porque é uma previsão. De arrecadação. De arrecadação. Mas eu tenho cobrado constantemente algumas atividades que têm sido feitas, algumas ações que têm sido feitas pelo esporte Linhares, principalmente para difundir as modalidades esportivas, que todos os segmentos têm passado dificuldade e não têm tido apoio da Secretaria, como o surf, como também o pessoal relativo ao vôlei, o basquete. Então a gente não vê nada acontecendo de fato real com o apoio das secretarias. Infelizmente, também com essa instabilidade do governo local, onde diversas secretarias têm trocado com rotina seus secretários, então tem causado um desequilíbrio na ordem legal dos processos e dos projetos tão importantes, principalmente o esporte, onde eu vejo que é uma ferramenta essencial e importantíssima para a ressocialização e inclusão social dentro do nosso município. E infelizmente já tínhamos, anos passados, aqui as escolinhas, hoje hoje não existe mais, onde tinham as pessoas adeptas, os apaixonados pelo esporte, que é onde atendiam em ano em torno de 1.600 crianças, que você deixaria ali à disposição da criminalidade e hoje estaria praticando o esporte. É uma forma de inserção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. Bom, e o que você pretende questionar ao secretário nesta sessão? Primeiro nessa questão, eu acho que só dizer que não tem um recurso é muito fácil. Você acha que é vago demais? É muito vago, a gente tem que saber o que tem sido feito com os recursos disponíveis na secretaria. Quais as ações que têm sido feitas, quais atividades que têm sido feitas pela secretaria de esporte em difundir as modalidades esportivas em nosso município. Aonde eu volto a dizer, com todas as vezes que eu tenho essa oportunidade aqui nesse canal, em reivindicar a criação do Conselho Municipal de Esporte desde 2013, aonde eu acho que é importante a ferramenta para discutir essa difusão do esporte dentro do nosso município. Pode ajudar na aplicação do recurso, né? Com certeza, aonde será aplicado de forma direcionada e com a participação da sociedade em geral. É, certamente ela vai saber para onde melhor vai ser usado o dinheiro, né? E até porque, Cláudio, hoje Linhares tem as suas estruturas, tem os campos de futebol, tem hoje as lagoas, né, que poderiam praticar alguns esportes voltados a aquáticos, enfim, tem toda uma estrutura que precisa desse apoio do poder público. Nós, inclusive, convidamos o secretário de esporte para que estivesse aqui conosco para dar essas explicações também para o nosso telespectador, mas a informação da assessoria é de que antes de vir dar a entrevista, ele iria até a Câmara dar as explicações na sessão dessa segunda-feira. Vereador Fabrício, mudando um pouquinho de assunto, o senhor, alguns dias atrás, convidou também o secretário de Segurança, o senhor Edival Santana, para falar sobre as câmeras de segurança do município, que estão sendo usadas também para flagrar motoristas infratores no trânsito. E lá, inclusive, o senhor até questionava o real papel que as câmeras têm, que é de ajudar na criminalidade, né? O senhor, pelo jeito, não concordou com a opinião do secretário. Com certeza. Primeiro, Cláudio, a convocação partiu do colega Amantim, do PMDB. Na qual eu tinha a oportunidade de convocar o secretário de Administração e Recursos Humanos para tratar do assunto do PCCR, que era o plano de cargo de carreiras e remunerações dos servidores municipais de Linhares. Eu não concordo, até porque, nesse convênio, instituição do estado presente das comunidades, o objetivo, enfim, é a prevenção da violência em nosso município, aonde eu tive a oportunidade de estar cobrando durante dois anos a instalação dessas câmeras e a ativação desse sistema de monitoramento, por ser uma ferramenta eficaz no combate à violência no nosso município. Até porque, eu não concordo que, por exemplo, no ano de 2014, a média de homicídios em Linhares ficou fechada em torno de 76 homicídios um ano. Então, e quais as criminalidades hoje, os crimes, têm sido praticados e têm sido desvendados por essas câmeras de monitoramento. Então, você acha que ela está fugindo do foco do trabalho? Com certeza, eu acredito. Por isso que eu entrei hoje com um pedido, solicitando informações, até mesmo a cópia do convênio, para saber o objetivo dessas câmeras, se realmente ela está fugindo do seu objetivo, na qual eu acho que é a prevenção e ajudar no combate à violência no nosso município. O secretário Edival até esteve aqui conosco também, explicou e disse que não compromete em nada as câmeras, o trabalho que já é feito com relação à criminalidade, que é só um trabalho adicional, digamos assim, também sendo usada para fiscalizar o trânsito aqui do município. Eu já olho como uma forma de gerar receitas, infelizmente penalizando o cidadão munícipe de Linhares. Você acha que é mais para tirar dinheiro do contribuinte? No momento, essa é a visão que está tendo. Eu tenho diversas reclamações, principalmente das pessoas que trabalham em supermercados, que empregam compras, que têm sido muito frequentemente sendo multados, e ele está perdendo ponto na carteira. Não é só isso, multar e pagar. As pessoas também podem perder o trabalhador que depende de sua carteira para trabalhar como motorista, principalmente em supermercados, que é aqui na nossa cidade, que tem vários, estão correndo isso, perder suas carteiras por perda de pontos. Claro que eu imagino que o senhor também não seja favorável às infrações de trânsito. Com certeza que não, com certeza que não. Não é isso. Mas ela poderia ser uma forma até mesmo de notificar e fortalecer uma campanha. Você acha que uma campanha é mais educativa? Uma campanha não, ela é ser punitiva. Você acha que não já deu tempo, não, do pessoal se acostumar com a... Olha só, Cláudio, eu acredito que seria importante, hoje a gente estar avançado na questão do estacionamento rotativo, como já foi aprovado na Câmara. Que é uma reivindicação antiga da população. Uma reivindicação antiga da população. Então, e a fiscalização, de fato, pelos agentes de trânsito, e que é a qual eles recebem suas remunerações para isso. A gente já te convida também que circular pelo centro não é tarefa fácil, né? Vez por outra, uma infração ou outra sempre ocorre, porque é muito complexo o centro de Linhares, né? O estacionamento fica a 45 graus, às vezes tem carros grandes, fica uma situação complicada e realmente é difícil livrar de uma multa, hein? Principalmente essa questão de carga e descarga do nosso município, que já há anos ele é crítico. Mas também gera uma sensação de injustiça por parte de alguns que são autuados, que fala, pô, me mutou por questões de telefone celular. E você tem a imagem que comprova que o cidadão estava usando o celular? Chega a multa, mas não chega de forma nítida a prova real. É, isso vai gerar muito pano para a manga ainda, né? Muito polêmico. Até porque também pode se recorrer de uma multa dessas, certamente. Vereador Fabrício, olha, quero te agradecer pela presença aqui, trazendo essas explicações, né? E tomara que a gente consiga aí, né? Uma verba surja, pelo menos, para que a gente não tenha o comprometimento dos nossos campeonatos aí, né? Que são importantes. Correto. Campeonato, assim, só deixar registrado também, Claudio, que um dos intuitos também da convocação é para saber que forma estão sendo feitos os agendamentos do uso das praças públicas e dos campos de futebol. Porque tem muitas pessoas que estão reclamando que não estão tendo o direito também de usufruir desses equipamentos públicos. E é de todo mundo, né? E é de todos. Acontece que o cidadão, alguns, tem de forma semanal já garantido, então acaba faltando espaço para os outros que querem também usufruir desse equipamento público. Tá certo. Vereador Fabrício, obrigado pela presença, viu? Eu te agradeço, Claudio. Tá jóia. A sessão começa... Às 18 horas. Às 18 horas. Você pode acompanhar a sessão da Câmara. Na terça-feira tem também a sessão? Na terça-feira é feita as reuniões de comissões. Isso, mais interno. Internos. Os vereadores se reúnem para debater a questão dos projetos. E deixar também aqui, Claudio, registrar que na sessão mesmo foi abordado pelo presidente da casa e até de consenso de todos os vereadores para o futebol amador não deixar de acontecer, até mesmo a Câmara Municipal estaria disposta a liberar em torno de 200 mil reais, repassar para a Prefeitura, para que não deixe acabar o campeonato amador. Uma devolução para garantir ao menos... Só basta o Poder Executivo solicitar para a Câmara e ele fazer essa destinação final, que seria a contratação de todos os custos, né? A estrutura que depende hoje para o campeonato do nosso município. Então, 200 mil reais estaria disponível hoje pela Câmara, conforme o presidente da casa. Pois é, para você de esportista, né? Você que ama o esporte, amador e sabe das dificuldades, tem ainda uma luz no fim do túnel, né? Obrigado, vereador. Obrigado, Claudio. Bom, minha gente, essa edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp, né? Aliás, o pessoal, eu quero agradecer a participação popular, tem sido muito grande. O pessoal está enviando fotos, vídeos, pode continuar enviando para este número e o que aparece aí é o nosso WhatsApp, para você deixar sua mensagem e sugerir uma reportagem na sua comunidade. O e-mail para você também enviar sugestões é pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, obrigado pela companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.